Você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente Acho que aparentemente, só eu que não vi Cada suplica fez, essa será a nossa última série Verdeço seja o sangue do corteiro, nenhum de nós nunca foi inteiro O objetivo era ter dinheiro, sem precisar se vender E as escoteiras do dono do púr e da prata Sem coração como um homem de lata, o dono de lata com o pés dela plata E a ganância fez com você Eu não me traí jamais, você prometeu Pinóquio, seu nariz cresceu Então qual valor será necessário pra você trair? Quem tá do seu lado? Você me não deu o seu filme de comédia E se um traidor por trinta morena? Deixa eu ouvir desse corão Somos os demônios Acho isso um tom natural Mas copião é venenoso Se eu já perdoei antes, perdoarei de novo Beboto meu sangue, comando meu corpo Deus e o céu são testemunhas Oh, ajuda Te chamei de irmão Mesmo sabendo que não Deveria confiar Sempre quis me ver no chão Eu sei Hoje seu perdão não mais tem Disse vida longa Hey Você sempre foi lente Sem mais feats no meu cypher Você é matrix Você é o cypher Perdoe o pai que ele não sabe o que faz Forte é um calabouço Mão na parede Esvazio o bolso Menos remorso Divide o pouco Tudo que eu posso Nada foi meu Tudo foi nosso Então qual valor será necessário pra você trair? Entra do seu lar Se você virão derrubou seu filme de comédia Disse um traidor por trinta moedas Hoje eu viro esse coral Deus ou demônios Se acha seu tom natural Desculpe, não é venenoso Se eu já perdoei antes, perdoarei de novo Beboto meu sangue, comando meu corpo Deus e o céu são testemunhas Oh, ajuda Me partilhamos o ar Você me chamou de má Mas poderia para ter o que texte Água negra Homem que joga o leão de Judá Alô Judá Eu te perdoa Um beijo em meu off Óbvio, 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 óbvio Acorda no pescoço Se eu perdi antes, portarei de novo Bebando meu sangue, comando meu corpo Deus e os céus são testemunhas, ó Judas Amém